gravar. Tá ótimo, depois a gente envia. A minha internet, ela tá oscilando, que eu tô voltando da empresa agora. Aí vai ter hora que eu vou, vai cair do nada, mas depois eu entro de novo. Tá bem, é só mandar a solicitação que a gente libera a sua entrada para a ONU. Tá bom, Carla, muito obrigado. Bernada. E aí 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 Bom, boa noite, boa noite, boa noite, agradeço a presença de todos aqui nessa reunião, tá bom? Eu vou passar alguns informes importantes para vocês, o professor Rodrigo também, fazer os comentários dele, agradeço a presença dos Eu vou começar fazendo a apresentação de alguns informes importantes para vocês. Em seguida, o professor Marcelo vai apresentar um mudo que ele preparou uma disciplina para um curso de extensão que ele vai oferecer agora, tá bom? Mas ele vai fazer essa apresentação para a gente dar início na ambientação do mudo, ok? Então, eu coloquei a pauta da reunião para vocês aí nas notas compartilhadas, tem alguns links que eu vou falar ao longo da reunião, mas eu também coloco aqui no chat, caso alguém não consiga acessar as notas compartilhadas e queira ver do que se trata o link, tá bom? Então, eu vou falar para vocês do calendário acadêmico, os editais que estão abertos, a necessidade de atualização dos dados cadastrais, a organização das atividades, para quem, eu acho que a retirada dos kits não, né, Rodrigo? Mas, se vocês souberem dos alunos do ensino médio que precisam... Não, é, isso não encaixa para eles, acho. É, mas caso vocês conheçam o aluno que faça a retirada dos kits de alimentação, né, vou deixar. Por favor, avisem que eles já estão disponíveis na unidade. As metodologias de ensino, com vocês também, nós conversamos ontem com a turma do quarto semestre, de vocês, é... Eu vou apresentar aqui como os professores vão trabalhar, e vou mostrar que alguns professores vão usar, cada professor vai escolher o seu método para o trabalho, mas a gente tem como um mudo, tá, para alimentação, para entrega de dados, para desenvolver atividades avaliativas, ok? Então, eu vou começar, essa pauta vai já estar aqui na nota compartilhada, tá bom? Então, do calendário, de uma maneira bem breve, ele já está disponível no site do campus, deixa eu aumentar, o período lá do início do ano, das aulas presenciais no estivo, o período de... que o calendário foi suspenso, e agora, também em agosto, com as atividades, tá bom? Então, as atividades vão começar agora no dia 31, estão planejadas para iniciar nesse dia, e elas vão acontecer ao longo do ano, e vamos terminar em fevereiro de 2021, tá bom? O calendário, ele prevê os feriados, ele também prevê os recessos, né, de final de ano, os recessos, né, período que a gente vai vai dar uma parada nas aulas, tudo, e depois ele finaliza aqui o semestre, o segundo semestre de 2020, 2020, no dia 27 de fevereiro, para os discentes, e os docentes encerram aqui no dia 6 de março, ok? E a partir daí, a gente começa, a partir de abril, a gente começa com o ano letivo de 2021, bom? É o que nós temos previsto até o momento. Bom, então, pessoal, é o seguinte, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão, precisem falar algo, por favor, podem escrever no chat, tá bom? O Newton, à medida que eu for explicando, a gente vai conversando e tirando as dúvidas, caso vocês tenham. Nós temos dois editais abertos, tá bom? O edital de doação de equipamentos, vou colocar o link aqui para quem quiser acessar, e temos o edital de inclusão. Então, o edital de doação é caso alguém, conheça alguém ou alguém que tenha o equipamento em bom estado, né, parado em casa e que possa doar e auxiliar algum aluno, agora, se peçam para acessar ou acesso ao edital de doação. O edital de inclusão, ele tinha um prazo curto, né, que eles tinham que encerrar o prazo de inscrição ontem, entretanto, ele foi prorrogado e ele vai ficar vigente até que se termine o período de pandemia, ok? Então, se vocês conheçam alguém ou algum de vocês não tenham conseguido preencher os anexos, enviar esses documentos para a CSP, por favor, façam, divulguem, ok? Passa isso para os amigos e para as pessoas que precisarem. Até aí, tudo bem? sobre os editais, calendário, a gente pode seguir. Então, eu vou falar aqui de uma necessidade muito importante que é a atualização de dado cadastral. Alguns alunos não foram contatados ou não nos atenderam ou nós não conseguimos encontrar mesmo, tá? Então, isso aqui é uma ação muito importante. a gente precisa que vocês sempre mantenham atualizados. Então, é só vocês acessarem o site do campus e aqui da instante vai requerimentos, requerimentos online, tá bom? Fazer o requerimento, abrir o requerimento no SWAP e caso vocês não consigam anexar os documentos solicitados, um PDF ou imagem, podem enviar para o e-mail da secretaria, tá? Para o e-mail da CRA. Por conta das atividades do concomitante, a organização do concomitante, em reunião com a SEIC, foi para a modalidade de ensino de vocês, ficou decidido que os professores vão fazer atividades síncronas e assíncronas, então vocês terão aulas ao vivo por meio de plataformas digitais que os professores vão dar os links para vocês e de acordo com o que ele achar pertinente ou o que combinar, tá bom? Com o que vocês acharem que dá para fazer junto com o professor. Ok? Então, o que foi decidido lá, entre os professores da mecânica, do concomitante, é o seguinte, os professores que forem oferecer as atividades assíncronas vão enviar para vocês via Moodle ou vídeo ou por e-mail, alguma maneira como vocês combinarem no início da semana, tá? E as aulas síncronas, as atividades síncronas, ocorrerão no mesmo período de aula que vocês já tinham estabelecidos no período presencial, ok? Então, lá para o primeiro semestre, o professor de desenho técnico-mecânico, se fizer uma aula síncrona ao vivo com vocês, será na segunda-feira das sete, tá bom? Na terça, a partir, o Francisco, né? Com o MAP, a partir das sete, isso ele vai combinar o horário com vocês, tá bom? Alguém tem alguma dúvida quanto a isso, quanto a metodologia, tal? Porque ontem eu tive uma conversa muito boa com o pessoal do quarto ano e vocês já estão bem alinhados com os professores, né? Francisco, quer falar alguma coisa? Então, pessoal, essa organização... Boa noite. Desculpa, professora. Não, por hora, por hora não. Obrigado. Tá ótimo, obrigada, Francisco. Bom, então, o mesmo vai ocorrer com o pessoal do terceiro semestre, né? Do terceiro módulo, na verdade, do quarto módulo, ok? Então, fiquem atentos à necessidade de orientação do módulo, que o Marcelo, o professor Marcelo Baraldi vai apresentar para vocês aqui daqui a pouco, bom? E atentos ao meio de contato entre vocês e os docentes, tá bom? O docente pode criar um grupo no WhatsApp, pode comunicar apenas por e-mail, ou pode se comunicar com vocês só pelo módulo. Acho que eu não esqueci de nada disso aqui, né? Bom, então, como eu já falei para vocês... Eu estou tranquilo, Carlinha, se precisar fazer alguma intervenção, eu faço, mas pode tocar. Mas eu acho que está bem tranquilo com... O professor Marcelo já está disponível. Então, os professores vão poder enviar atividade para vocês, para vocês devolverem via Moodle ou por e-mail, como eu já disse anteriormente. As plataformas utilizadas, aliás, a plataforma em comum é o Moodle. E daqui eu vou colocar o link para vocês aqui no chat, para quem quiser acessar. Tá bom? Uma coisa interessante, né? Que o professor Tonhati falou hoje para a gente foi que você pode baixar o aplicativo do Moodle no celular e ele usa menos, não usa tanto do seu pacote de dados, então dá para acessar e resolver as atividades e tudo mais. Pode falar, professor José Carlos. Bom, gente, boa noite. Boa noite aos colegas professores, boa noite aos alunos. Eu estou vendo aqui que nós estamos em 23 na sala, me parece que pelo que eu contei aqui, professores, nós somos em 9. Então, nós temos 15, entrou mais um agora, nós temos 15 alunos na sala. Desses 15 alunos, eu verifiquei aqui se é que eu não estejo enganado, nós temos alunos dos três módulos vigentes nesse semestre, né? Nós temos alunos do primeiro módulo, do terceiro módulo e do quarto módulo. Então, duas coisas que eu quero falar rapidamente. A primeira é que ontem nós até conversamos sobre isso com os alunos formandos do quarto módulo. É assim, né, gente? A gente imagina que vocês estejam bastante apreensivos com essa retomada nessa modalidade que não é a distância, que não é a D, é uma atividade remota, né? Então, é tudo muito novo para todos nós e principalmente para nós docentes também, tá? Poucos de nós temos experiência com o ensino mediado por tecnologias, né? Pouco de nós temos experiência com o ensino remoto. Então, vai ser um processo de aprendizado simultâneo, tanto para vocês do outro lado aí como para nós, né? Então, eu acho que o que deve pautar essa nossa essa nossa jornada é uma palavrinha chamada tolerância. Né? Então, é tolerância de vocês para conosco, para que vocês percebam que para nós também isso é novo, nós estamos aprendendo, estamos aprendendo a fazer ensino remoto, estamos aprendendo a fazer, a usar o Moodle, né? Me parece aí que o professor Baraldi, que vai dar a demonstração de vocês, para vocês, ele é o grande craque do Moodle aqui no nosso campus, os demais, nós, nossos demais professores, nós estamos aprendendo, para vocês terem uma ideia, boa parte de nossos professores estamos, desde semana passada, fazendo um curso de 40 horas ofertado pela reitoria, para a gente aprender a usar o Moodle. Então, na verdade, enquanto nós estaremos dando aula para vocês, nós estaremos aprendendo a utilizar o Moodle. então vai ser meio que trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Então, não vai ser fácil, né? Então, a gente pede aí tolerância de vocês para conosco, né? E, principalmente, vocês irão contar com a tolerância de nós para com vocês, porque nós sabemos que é um momento excepcional, nós sabemos que é um momento único, né? Todos nós estamos reaprendendo a viver, né? a lidar com essa situação que nós jamais imaginávamos que viveríamos, né? Daqui a 20, 30, 40 anos, quando a gente falar isso para os nossos filhos, para os nossos netos, no meu caso, para os meus bisnetos, né? Eles vão falar, poxa, é verdade isso que aconteceu? Por quê? Porque é um momento único na história da humanidade, né? Então, tolerância. Tolerância é a palavra chave, tá? E vocês podem ter certeza que nós vamos construir isso juntos, com muita calma, com muito equilíbrio, a Carla falou aí rapidamente do calendário, na verdade, no final de outubro, começo de novembro, me corrija se estiver enganado aí, Carla, nós vamos terminar o primeiro semestre de 2020, então, quem está no primeiro módulo agora, vai terminar esse primeiro módulo lá em novembro, final de outubro, começo de novembro, e aí nós emendamos já, acho que temos uma semana de intervalo no calendário, aí já emendamos com o início do segundo semestre letivo, que está previsto para terminar só em março do ano que vem, então, quer dizer, é realmente um momento muito, muito ímpar, e que nós vamos construir isso juntos, tá bom? E para me encerrar, no segundo aspecto, nós precisamos ser muito eficientes na comunicação, tá? Muito eficientes na comunicação, porque até a gente engrenar, até a gente tornar essa nossa relação via módulo e via aulas síncronas ajustada, a gente vai ter que conversar bastante. A Carla colocou aqui, primeira semana de novembro, encerramos o primeiro semestre de 2020, exatamente. Aí iniciamos na sequência e só terminamos o ano letivo de 2020 em março de 2021, então eu pediria para os alunos que têm grupo de WhatsApp, consultarem os professores das disciplinas se eles querem ser incluídos nesse grupo, justamente para que a comunicação entre nós flua, tá? Se vocês quiserem preservar um grupo para vocês alunos conversarem de coisa de vocês, coisas mais pessoais, não tem nenhum problema, criem um outro grupo sem os professores. Infelizmente, essa criação de grupo vai ter que acontecer mesmo, porque a gente não tem uma ferramenta tão rápida quanto o WhatsApp. Eu já gostaria de pedir para os alunos do primeiro semestre que estão na sala para me incluir num grupo de vocês, porque eu quero já na quarta-feira que vem fazer uma aula ao vivo com vocês, fazer uma aula síncrona. Então, gente, vamos trabalhar, vamos juntos, vai ser uma aventura, vai ser muito difícil no começo, mas eu tenho certeza que ao final de tudo nós vamos ter saído aí com um ganho muito grande, tá bom? Força para todos nós, nós, professores, estamos trabalhando muito, preparando aula, readaptando nossas aulas presenciais para aulas remotas, mas eu tenho certeza que no final de tudo a gente vai sair dessa batalha aí bastante vitorioso e orgulhoso daquilo que a gente construiu, tá? Tanto nós do lado de cá como servidores públicos, como professores, e vocês do lado de lá e como alunos, como estudantes, eu acho que o ganho vai ser grande e vai ser muito bom para todos nós, tá bom? Prazer em falar com vocês e vamos juntos nessa jornada. Muito obrigada, professora Gisele, realmente você falou muito bem e é uma realidade, tá bom? Nós estamos nos adaptando, vocês terão que se adaptar, mas a gente consegue fazer a engrenagem rodar e a coisa funcionar, tá? Tem que ter paciência, realmente, mas a gente está fazendo o melhor que a gente pode no momento. Bom, a gente espera ainda poder evoluir muito mais. inclusive sobre isso vocês vão receber com a ambientação alguns links, alguns materiais que, pra auxiliar vocês com técnicas de estudos, com acesso de manuais de como mexer ou entrar, né, no mudo, tá bom? Algumas videoaulas pra, a gente precisa construir isso junto, tá? Saber o que o professor José Carlos disse. Eu vou dar a palavra pro Aurélio e depois, se não houver mais questionamentos ou comentários, a gente abre pro professor Marcelo fazer a apresentação do mudo dele. Aurélio, a palavra é sua. Obrigado. 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 Obrigada, professora Aurélia. Você tem toda a razão. A gente está dando melhor, mas a gente sempre busca melhorar. O professor Baraldi, você está com a apresentação aí? A gente pode mostrar isso para os alunos? Já está com o apresentador, já. Carla, eu acabei não ouvindo. Você chegou a falar para os alunos sobre baixar o aplicativo no celular? É bom reforçar, Rodrigo, porque eu falei tanto sobre isso hoje. Gente, o professor Baraldi, ele vai mostrar como acessar pelo site que a professora Carla deixou aqui no chat. Então, muda.itq.ifsp.edu.br. Mas vocês podem baixar o aplicativo do Moodle no celular. Para aqueles que têm essa facilidade, é mais tranquilo também, tá? Aí é só baixar o aplicativo no celular. Ele vai pedir para vocês escolherem se é educador ou aluno. Vocês clicam em aluno. E aí, ele vai pedir um link. Quando ele pedir um link no aplicativo, é esse mesmo link que a professora Carla colocou aqui. Moodle.itq.ifsp.edu.br. E aí, na próxima página, ele vai pedir para você logar com o seu swap. Só você clicar lá que você vai ter o login no swap, igual vocês já fazem normalmente, tá? Então, vocês podem ter no celular, pelo aplicativo, ou pode usar pelo computador, ou pelo notebook, pela página mesmo do Moodle, tá? As informações são as mesmas e vai ter tudo lá nos dois. O professor Baraldi vai começar a apresentação para vocês, tá? Tá? Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos aí. Os alunos, os colegas aí também. Você conheceu aqui a telinha do Instituto? Apareceu, Marcelo. Legal. Obrigado. Pessoal, então, para a gente acessar o Moodle, né, tá? Ó, tá aqui até o meu curso aqui, viu, pessoal? Inscrição aí, né, para quem quiser aí, está fazendo o curso de CAD aí, né? Está aberto a inscrição. Quando eu vou entrar no Moodle, pessoal, eu sempre venho aqui na página inicial do Instituto Federal, aí já, de Itacoa, né, e já aparece, em destaque aqui, pessoal, já aparece aqui, ó, Moodle, né, ó, tá? Assim, eu sempre entro no meu swap, tá, ó, então, eu entro, abro o meu swap, e depois, aí eu já venho e entro no Moodle. E aí ele vem para essa tela, né, de, para a gente poder entrar, tá? E aí você pode se identificar aqui, né, tá? O nome do usuário, a senha. Eu, geralmente, eu já venho por aqui, ó, autenticado usando a conta no swap. Eu já entro aqui. Ó lá, pessoal, ele já vai abrir aqui, ó, a minha tela do Moodle, tá? No meu caso, vai aparecer as minhas disciplinas, né, ó, tá? Do Instituto Federal, tá bom? Então, aqui, metrologia, TCU, e o que eu vou, aqui eu ainda não preparei ainda, tá? Nem de TCU, nem de metrologia, eu ainda não organizei aqui ainda, tá? Na verdade. Mas o meu curso de extensão do AutoCAD, eu já estou quase terminando já de preparar a aula 1, né? Já deixei bastante coisinha pronta e tal, né? Ainda tem algumas coisas para terminar, mas ela já está bem adiantada, tá bom? Então, quando eu clicar em AutoCAD, tá? Vai abrir a minha página do meu curso. E vai aparecer as aulas, tá vendo? Aparece todas as aulas. Por exemplo, no meu curso, tem 10 aulas. Então, aparece os 10 tópicos. Aula 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 10, tá? No caso aqui, ó, a aula 1, eu já montei ela aqui, tá? Eu ainda não, não temos alunos ainda no curso, porque a inscrição vai até sexta-feira, né? Mas, né, ainda não tem. Então, por isso não aparece, né, para os alunos ainda, tá? Então, aqui nesse caso, eu vou ter aqui a aula 1, tá? Na aula 1, pessoal, eu coloquei aqui, primeiro, quando eu venho aqui em aula 1 e abro, aí vai aparecer aqui, né, ó, a introdução, né, da minha aula aqui, um resumo do que está no vídeo, tá? Nesse caso, eu optei, né, eu estou optando por vídeos, né, vídeos que vão ficar salvos aqui no mundo, então os alunos vão poder assistir a hora que quiser, tá vendo? Então, aqui são os conteúdos, né, o resumo, e aqui está o vídeo, tá? Aqui está o vídeo da aula, então o aluno vem aqui, ele clica lá, e aí vai aparecer o vídeo, ó, tá? Aí vem o vídeo, e ele vai assistindo aqui. Se ele quiser adiantar, ele pode ir adiantando o vídeo, ó, ele vai clicando aqui, ó, vai adiantando o vídeo. Se ele quiser, né, por exemplo, assistir metade do vídeo, agora eu quero assistir a outra metade, né? Ele vem aqui, ó, vai assistir a outra segunda parte do vídeo, da aula, tá bom? Então, no meu caso, assim, eu vou deixar sempre, assim, vídeos, né, salvos, né, então os alunos vão poder assistir a hora que quiser e tal, quantas vezes quiser, tudo bem? Voltando aqui, ó, se eu clicar aqui, ó, por exemplo, volta lá na aula 1. Aí a gente vai ter exercícios também, né, ó, tá? Então, por exemplo, eu fiz aqui, ó, essa é uma lista de exercícios, ela ainda não está completa, né, eu vou pôr mais questões, então eu fiz aqui três questões para a gente ver. Quando você clicar em exercício, pessoal, vai aparecer uma telinha aqui, né, vai aparecer a hora que você vai iniciar e a hora que vai terminar, tá? No meu caso não aparece ainda porque eu deixei em aberto, né, tá em aberto ainda. Mas aí o aluno pode vir aqui, ó, vai lá iniciar teste, aí ele clica. Quando ele colocar iniciar teste, vai aparecer as questões, ó. No meu caso, eu opto sempre, né, por todas as questões numa página só, né, então vai aparecer todas as questões, tudo numa página, ó. Então o aluno, ele vai ver lá, questão 1, ele vai olhar o desenho, vai verificar qual que é a resposta, nesse caso, são questões de múltipla escolha, tá? Ele vai selecionar qual que é a resposta, né, por exemplo, aqui ele tem que olhar a vista e aí ele tem que ver qual que é a peça que confere e corresponde aquelas três vistas. Aí ele vai assinalar lá, né, é essa. Ele olha aqui, ah, é essa, né, ó. Respondeu errado aqui, né. Ah, é essa aqui, ó, né, não sei lá. Tudo bem? E aí ele vai responder a alternativa correta, tá bom? Aí ele responde, tá? Respondeu. Aí ele vem aqui no final, pessoal, ó. Finalizar tentativa. Eu não vou finalizar, né, tal, né, mas se você clica aqui, aí vai o resultado. Aí o Moodle já vai calcular qual que é o resultado, tudo certinho. Tá bom? Pronto. Vou voltar aqui, ó. aula 1. Eu também vou deixar aqui, por exemplo, para os meus alunos, um PDF da apresentação que está lá no vídeo. Então, por exemplo, o aluno pode vir aqui, ele quer tirar uma dúvida, ele quer ler, né, tal. O material auxiliar aí, né, para ele consultar. Tá bom? Então também eu vou deixar lá, vou deixar aqui disponibilizado sempre, né. Mas não necessariamente o professor vai deixar o material em PDF. Por exemplo, vamos supor que eu achei um material bem legal de AutoCAD, né, lá do Instituto Federal de Santa Catarina. Eu venho aqui, coloco o link para que o aluno clique e vá, ele é direcionado para essa aula, para essa apostila PDF, por exemplo, de AutoCAD, entendeu? Ou, por exemplo, algum artigo, por exemplo, que o professor quer usar como referência para que o aluno possa estudar. Tá bom? Então aqui, vai ficar aqui, você também pode pôr o link da aula também, ou do material. Olha lá. Eu também fiz uma segunda, por exemplo, aqui eu tenho exercícios de múltipla escolha. Aqui são as tarefas que os meus alunos vão ter que fazer na prática, entendeu? Então, por exemplo, clico aqui, aí ele vai colocar aqui para responder. Nesse caso aqui, por exemplo, o aluno, ele vai ver esse desenho, ele vai olhar essa peça, entendeu? Ele vai olhar essa peça e aí, ele vai fazer o desenho das vistas, entendeu? No AutoCAD, que é um arquivo DWG, tá vendo a extensão aqui, ó? Aqui, tem um campo aqui, ó, que é onde ele vai colocar os arquivos. Entendeu? Então, por exemplo, ó, vamos imaginar, ele vai vir aqui, ó, vou abrir aqui uma pastinha, opa, então, ele vai vir aqui, ó, na aula, aí eu vou procurar aqui o desenho, ó lá, ah, vou pegar aqui, ó, por exemplo, vamos supor que esse cara aqui é a resposta, ele vai clicar, ó, arrastar e soltar. Ó lá, já lexou, tá vendo, ó, o arquivo. Entenderam? Tudo bem? Ó lá, já tá aqui. Aí é só ele finalizar a tentativa, tá? Finalizou a tentativa, aí o arquivo é enviado para o professor, aí o professor vai abrir o arquivo e vai dar a nota, aí vai corrigir, vai mandar fazer de novo, né, se o motivo é certo e assim por diante. Esse tipo de questão de questão também pode ser dissertativo também, tá? Então, o que acontece? Sendo dissertativo, o aluno pode responder, ele vai ter que escrever a resposta, tá bom? Então, assim, tem muitas opções aí, tá? No nudo, tá? De questões. Tem como colocar verdadeiro ou falso, tá? Tem bastante opções aí, tá? Nós podemos também ter a opção de chat, ó. Então, o aluno clica aqui no chat, lógico, o professor tem que marcar o horário e tudo para que todo mundo possa entrar junto, né? Mas, é só marcar, né? Então, o professor pode marcar aquele horário. Por exemplo, no curso de AutoCAD, eu vou fazer uma pesquisa com os alunos para ver qual que é o melhor horário, tá? Agora, por exemplo, na minha aula de metrologia, que eu dou aula de sexta-feira, aí eu vou conversar com os alunos, se eles preferem que seja sexta-feira de manhã, se seja no horário da aula, né? Se seja, se eles desejam que seja, por exemplo, na sexta-feira tarde, entendeu? Então, também é uma opção que a gente pode usar, tá? Que é bem legal. Aí é só clicar aqui, você clica aqui e vai mandando a sua resposta, por exemplo, né? Você vai escrever lá, por exemplo, ah, qual, pergunto, o aluno escreverá, qual a diferença entre a perspectiva cônica e a cavaleira? a dúvida do aluno. Ele vai colocar, enviar, ele vem aqui pra mim, eu vou ler, eu vou responder, tal, né? A diferença, explicar pra ele as diferenças, né? No caso, aqui da pergunta dele. Tudo bem, pessoal? e eu acho que esse, assim, nesse caso, eu gosto mais do fórum, né? Aqui no fórum, pessoal, por exemplo, você vai colocar aqui, eu tenho um fórum de dúvidas, ó. Então, aqui no fórum, tá? A gente pode colocar aqui, eu fiz alguns exemplos, né? Então, o aluno vem aqui, por exemplo, eu coloquei aqui, né? Aí, por exemplo, não entendi o aluno falando aqui, não entendi o exemplo dois. Aí, eu vou dar a resposta, eu venho aqui, responder, vou colocar aqui. Aí, o outro aluno pode também perguntar, entendeu? Então, muitas vezes, isso aqui é interessante porque fica salvo, né? Então, como fica, como ele fica salvo, tá? Como ele fica salvo, nós, o aluno, outros alunos podem ver, tá? Então, eles podem vir, tirar dúvidas e tal, às vezes, a mesma dúvida, né? A dúvida de um aluno é de todos, então, você responde aqui e responde todo mundo, às vezes, né? Entendeu? E fica gravado, eu acho interessante por conta disso, tá bom? E aí, a gente tem uma série de outras opções aqui também. Por exemplo, aqui, ó, o professor pode colocar aqui, ó, ele pode colocar o link, por exemplo, eu coloquei aqui o material, mas tem como ele colocar o link da aula assíncrona, por exemplo, da aula assíncrona, assíncrona, né? que ele vai ter lá uma aula online, por exemplo, um encontro online, né? Tal. Então, ele pode vir aqui e colocar qual é o caminho, né? Que você vai... Aí, quando você clicar, esse caminho direciona você, por exemplo, pra sala, aonde o professor tá online, entendeu? Ele coloca os horários, tudo. Tá bem? E é isso aí, né, pessoal? só pra fazer uma propaganda aí, né, Carlinho? Pessoal, quem quiser tá fazendo o curso, tá? De desenho técnico, mecânico, estilo computador, tá? Dá uma olhadinha lá no site, a inscrição vai até sexta-feira, tá bom? A gente vai trabalhar AutoCAD 2D e também conceitos de desenho técnico também, vamos trabalhar norma, tudo, tá bom? Vai ser um curso bem interessante aí, pra quem tá iniciando e tal, né? E é gratuito, tá bom? E ele é 100% EAD, tá bom, pessoal? Então, assim, quem for fazer o curso, precisa ter um computador ou acesso a um computador, precisa ter um computador, às vezes tem o primo, tem, o pai tem, o irmão, né? Pode pegar lá, emprestado, pra poder estar assistindo as aulas, tá bom? E é isso. Obrigada, Marcelo, pela sua apresentação. Muito boa a sua, a sua disciplina aí, onde eu chego lá. Bom, pessoal, muito bom, né, Denilson? Verdade. Então, os informes que nós tínhamos para essa turma, já passei, se alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa, perguntar, tenha vontade, inscrevam-se no curso do professor Maralde, né? Até sexta-feira, não é isso, Maralde? Isso, até sexta-feira, pessoal. se souber de alguém que queira fazer também, tá? Isso aí, pessoal. Eu vou só lembrar vocês, os editais, tá? Acessem os editais, divulguem os editais, sobre a necessidade de atualizar o cadáver junto, a secretaria, entre em contato com os seus professores, das disciplinas, para começarmos a fazer o curso rodar, ok? E, se alguém tiver mais alguma dúvida, eu tô na descrição. Então, nós podemos encerrar. O professor José Carlos pedindo para a serie do professor Wagner no primeiro módulo do concomitante. Alguém quer abrir o microfone? Quer abrir, José Carlos, o microfone? Não, cara, não precisa, não. É só solicitar para alguém do primeiro concomitante, incluir a mim e o professor Wagner, que nós queremos conversar com eles a respeito da nossa aula, na quarta-feira que vem, dia 2 do 9. Tá ótimo, obrigada, professor. Vamos expandir como o pessoal pediu, né, para quem não pôde acessar. Bom, e se precisarem de alguma coisa, vocês têm meu contato, os professores têm, me procurem, me mandem e-mail, a mim e aos demais professores, nós estamos à disposição. Olha eu, falando por todos. Vocês me escutam? Minha internet está muito ruim, gente. Escutamos sim, Carlinha, está tudo certo. Está caindo aqui, está oscilando bastante. Bom, então podemos encerrar? Podemos, acho que é só isso mesmo. Estou digitando, vou aguardar o pessoal digitar. o Carlinha. tem uma aluna, acho que é a Carmélia, a Carmélia, se não me falha a memória, ela é aluna do, é do primeiro concomitante, e ela está perguntando, exatamente, Francisco, como será essa aula? Então vamos lá, posso falar rapidamente? e aí eu não falo, eu não vou falar só a minha aula, deve ser mais ou menos essa mesma estrutura para aqueles professores que optarem por fazer a aula online, a aula síncrona. Então vamos lá, gente. Como é que será essa aula? Eu vou ser bem, bem didático, né? O professor vai disponibilizar com antecedência um link para uma dessas plataformas de reunião, seja Google Meeting, seja, seja, é, 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 vai optar por uma dessas plataformas, manda o link com antecedência para a turma, por isso que seria importante é, estar num grupo de WhatsApp da turma, né? É, para essa informação chegar antes, depois que a gente aprender a usar o Moodle direitinho, é, é, de acordo aí com o Baralti, a gente pode colocar esse link no próprio Moodle, né? Mas, de qualquer forma, é, os alunos clicam nesse link e são direcionados é, 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 para uma sala virtual, como nós estamos fazendo agora, né? E o professor, cada professor vai usar uma estratégia, é, é, eu, por exemplo, não pretendo fazer as sessões mais que uma hora e meia, tá? Então, no máximo, eu vou limitar as minhas aulas a uma hora e meia. Então, o professor, ele, ele vai dar um conteúdo online, a gente vai conversar sobre alguns aspectos da disciplina online mesmo, né? A gente, os alunos podem, podem conversar com o professor, tirar dúvida, né? O professor vai, vai utilizar, eu devo utilizar PowerPoint, com tela compartilhada para, para os alunos enxergarem aquilo que está sendo tratado, aquilo que está sendo mostrado, e aí, nós deixamos atividades, né? Depois da aula, atividades para que vocês possam, para que os alunos possam desenvolver os conteúdos estudados. só que, além desse conteúdo em uma hora, uma hora e meia que o docente vai, vai ministrar nessas aulas ao vivo, síncronas, né? Também, assim como o senhor Baraldi falou, vamos utilizar o Moodle para encaminhar algumas atividades para vocês, exercícios, pesquisa, análise de material, enfim, né? Então, na verdade, as disciplinas, elas vão ser compostas por essas aulas síncronas, por essas aulas ao vivo, entre aspas, né? E por essas atividades fora do ambiente síncrono, né? Fora do ambiente da plataforma, mas que a gente vai estar utilizando o Moodle como suporte para isso, tá bom? Eu acho que é isso, tá? Tá? Oi, Pagner. Oi, pessoal, Carla, tudo bem? Só complementando o que o professor José Carlos comentou agora com vocês, né? Nós já temos um grupo no WhatsApp, no qual, com o primeiro concomitante, que a gente utiliza para fazer a tutoria, né? com os estudantes, então a gente pode fazer o seguinte, incluir, né, professor, você já nesse grupo e a gente ir já falando das estratégias para a próxima semana. Aproveitar já esse ambiente que já existe, né? Para a gente já discutir para a próxima semana. Não, eu diria, eu iria até mais longe, viu, professor? Se os alunos concordarem, incluir todos os professores das disciplinas que ministram, que eles têm esse semestre, né? Então o ideal seria esse seria um grupo com todos os professores justamente para a gente ter essa comunicação. Enquanto a gente não fica craque no mundo, a gente precisa ter uma comunicação rápida e objetiva, né? Muito bom, legal, vamos fazer isso. O WhatsApp é ágil, né? Eu sei que todos nós temos 300 grupos, não é isso? Então vamos ter 301, paciência, né? Vocês me escutam? A minha internet não está boa, gente. Mas, obrigada, Wagner, obrigada, professor José Carlos e Francisco. mais alguma pergunta, pessoal? Só esclarecendo a dúvida do Bruno, né? E o Francisco respondeu aí, mas para ser mais claro. Bruno, exatamente isso. Então aqueles professores que optarem por fazer aulas síncronas, ou seja, fazer a aula ao vivo, eles deverão fazê-lo no dia da sua disciplina. Então, por exemplo, o primeiro concomitante, e aí o Wagner, nós ministramos a disciplina tecnologia dos materiais. Nossa disciplina, no horário, é de quarta-feira. Então as aulas que a gente optar por fazer síncrona, por fazer ao vivo, serão as quartas-feiras, ok? Então é essa recomendação que os professores receberam. Para manter as aulas, se optarem pelas aulas síncronas, manter o horário de aula. Mas aí vocês esperem os professores se manifestarem, tá? Porque pode ser que tenha um professor ou outro que opte por não fazer aulas síncronas. De repente opte só por fazer o trabalho voltado na plataforma mudo. Tá bom? É por isso que é importante vocês ficarem atentos às indicações dos professores, manterem o contato, perguntar, trocar ideia, tá bom? Porque cada professor vai ter sua metodologia de ensino. Tá bom? Mais alguém? Bom, acho que então podemos encerrar. Ok? Nós vamos oferecer para vocês, vamos enviar para vocês essas informações, eu posso enviar essa apresentação e o vídeo que o professor Aurélio está gravando, para quem também não pôde participar. agradeço a presença de todos, dos professores, dos alunos, muito bom ter vocês aqui, se tiverem dificuldades, se tiverem algum problema, por favor, falem com a gente, dê um retorno, se está dando certo, onde vocês têm dificuldade, onde não têm, porque é como o José Carlos falou, essa troca de figurinhas, tá bom? A gente também está aprendendo e está tentando fazer o melhor que a gente pode fazer para poder oferecer essas atividades remotas a vocês. Ok? Boa noite, muito obrigada a todos pela presença. Ok? Até mais. Boa noite a todos, bom descanso e até mais.